Jovem Pan, Copa do Mundo Catar dois mil e vinte e dois. Segundo dia da Copa do Mundo do Catar teve a primeira goleada, Kaique Silva tem os detalhes. Nesta segunda-feira, no segundo dia de Copa do Mundo no Catar, três jogos agitaram os grupos A e B da competição. O suficiente para também mexer na briga pela artilharia já na primeira semana de jogos. No estádio Internacional Califa, às dez da manhã, a Inglaterra não tomou conhecimento da seleção do Irã e aplicou até aqui a maior goleada da competição, com destaque para os atacantes Saka e Tareme, que foram para as redes por duas vezes. No estádio Alto Mama, um pouco mais tarde, foi a vez de Senegal e Holanda fazerem suas estreias. Com dois gols já na reta final de partida, a tradição falou mais alto e a laranja mecânica venceu por dois a zero. Fechando os jogos desta segunda, o estádio Armadi Binali marcou o encontro de Estados Unidos e País de Gales, que terminou empatado em um a um. Com encerramento dos jogos dos grupos A e B, Equador, Holanda e Inglaterra deram o primeiro importante passo em busca da vaga nas oitavas de final. As equipes voltam a campo na próxima sexta-feira pela segunda rodada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.